Segundo a direção da penitenciária estadual de Francisco Beltrão, o detento de 25 anos, que não teve o nome divulgado, foi encontrado prensado entre os pallets da entrada de ar. Os agentes perceberam a situação, constataram que não era possível puxar ele de volta ou mesmo empurrar para sair no telhado. Foi necessário acionar o corpo de bombeiros e SAMU para resgatar o preso. Ele foi avaliado e não sofreu ferimentos. O detento foi colocado em outra cela de isolamento e vai responder por mais esse procedimento.